É uma alegria, gente, poder participar de uma noite tão especial como essa. A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu conheci o pastor Sóstenes, eu era menino e ele já ministrava louvor, irmãos. Não, não é mentira, nós estamos da mesma idade. Eu quero deixar um texto aqui, que o Senhor colocou no meu coração hoje cedo, de Salmo 116, verso 12 a 14, diz assim, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que darei é o Senhor, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. Eu conheci o pastor Sóstenes, como ele disse, em 1996, 28 anos atrás, quando o Rafael nasceu, e eu sei exatamente dessa data, eu e a Adriana, eu tenho muita gratidão ao pastor Sóstenes, à pastora Dani. A palavra hoje aqui, meu amigo, é gratidão por você, pela sua casa, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, e como bem disse aqui o nosso querido Geraldo, eu poderia listar, senta que lá vem história, mas eu quero deixar aqui apenas uma das coisas que, além do cuidado do pastor Sóstenes comigo, de toda a paciência, quando eu conheci o pastor Sóstenes, ele sempre foi muito calado, e nós íamos viajar daqui até o Rio de Janeiro, e ele salmodeava daqui, até no Rio de Janeiro, e eu falava, conversa comigo, Sóstenes, conversa comigo, por favor. Eu sempre, muito falante, ele me olhava e fazia, então, se você conhece o pastor Sóstenes há algum tempo, como eu conheço, muito de oração, a gente entrava, seja na casa das pessoas, nos hotéis que nós ficávamos, sempre lendo a Bíblia, estudando, sempre muita leitura, aprendia a gostar de ler, foi com o pastor Sóstenes, e o Sóstenes muito crente, nunca, uma piadinha imoral, nada, nunca olhou para outra pessoa, nada, preocupação com o reino de Deus, ele com a sua casa, com a sua esposa, então, em todos esses anos, nós nunca perdemos a amizade, hoje eu pastorei ali em Betim, a nossa gente é de semana em Betim, há sete anos vai fazer domingo agora, melhor, em dezembro agora, e tem sido uma alegria junto com a Adriana, mas, por exemplo, rapidamente aqui, só para poder contar, por que essa igreja é bênção hoje, não começou de agora, o valor da igreja, o valor do profeta, o valor do servo de Deus, de alguém que tem o coração nas coisas de Deus, eu lembro que a Adriana estava grávida do nosso segundo filho, do Samuel, e nós, no primeiro filho, foi aquela bênção, tinha tudo, tinha o quartinho pronto, o berço pronto, tudo pronto, tudo no lugar, no segundo filho, ela tinha perdido um filho, nós tínhamos perdido um filho com quatro meses, e aí nós viajávamos muito, e eu viajei, deixei o parto, Dani, marcado, uma segunda-feira, às oito horas da noite, não tinha um real no meu bolso, lembra daquele, daquele Durango Kid, era, se inspirou em mim, se inspirou em mim naquela época, de tão durinho que eu estava, nós chegamos segunda-feira cedo, no aeroporto da Pampulha, ainda no aeroporto da Pampulha, e os sócios me chamaram e disseram assim, eu queria te dar um presente, meu e da Dani, meu e da Dani, falei, recebo, então me deu um envelope, com o dinheiro de todo o parto, daquela noite que nós íamos fazer, é uma pessoa, sempre foi generoso, estou falando sobre vida financeira, mas, a questão, da generosidade, que faz parte da vida, eu sempre fez, o primeiro CD que eu gravei, foi ele que investiu, acreditou em mim, as viagens, tudo que nós fizemos, por isso que eu estou dizendo, o reflexo da igreja hoje, é do coração do nosso pastor, eu considero o Sóstenes, um pastor também, do meu coração, da minha casa, nessa pandemia toda, várias pessoas, levando a sua vida, foi alguém que me ligou, disse, você precisa de alguma coisa, a sua igreja precisa de alguma coisa, como é que você está, como é que está a sua casa, falei, graças a Deus, então são coisas que vão marcando a gente, nesse decorrer dos anos, e eu quero só deixar aqui, sobre gratidão ainda, eu já estou terminando, em nome do Senhor Jesus, pastor pega o microfone, um trem doido, olha só, a gratidão é memória da alma, memória do coração, pessoas não gratas, não conseguem manter bons relacionamentos, pessoas não gratas, pessoas não gratas, são infelizes, pessoas não gratas, são infelizes, por acharem, que nada está bom, gratidão é reconhecer, que a vida é um presente, quando você é grato, tudo que vem é lucro, gratidão não custa, mas tem um valor imenso, perdão para quem fez chorar, e gratidão, para quem faz sorrir, o Salmo 103, vai dizer o seguinte, sobre gratidão, ele perdoa os nossos pecados, cura as nossas doenças, ele resgata, a nossa vida, as nossas vidas da sepultura, ele nos coroa de bondade e compaixão, enche de bens a nossa existência, os nossos filhos, e a nossa juventude, se renova como a águia, eu sou grato a Deus por você, pela sua casa, por essa igreja, por irmãos tão preciosos, pelas oportunidades que eu tive, por tantos lugares que nós passamos, eu quero agradecer a Deus por você, meu amigo, pela sua casa, a pastora Dani, teve dias difíceis lá em casa, ela dizia assim, o que você precisar, Ismael e Adriana, a Adriana foi para a cozinha, fazia as pizzas, fazia os salgadinhos, e a Dani levava e vendia para mim, lá na Prodabel, lá na Prodabel, eu falava, Dani, que vergonha, eu falava, vem de novo, semana que vem, as encomendas aumentaram, então assim, é gente que, que ama pessoas, lá do Levitas Mirins, olha, meu Jesus bendito, então tem muito tempo, que eu conheço esse casal, e eu estou dizendo, eu volto a dizer, essa igreja linda, maravilhosa, amorosa, é porque tem alguém, tem um casal que está à frente com a sua família, que ama verdadeiramente pessoas, Deus abençoe, te amo muito, você e sua casa, em nome do Senhor Jesus, O Senhor tem nos abençoado, imensamente, por meio de, um conteúdo, que a igreja não pode abrir mão, e diz respeito, a conhecer Israel, desde o início da igreja, o Senhor nos permitiu, estudar com profundidade, celebrar as festas do Senhor, e nós temos aprendido, muitos princípios do reino de Deus, que estão expressos pelas festas do Senhor, temos aprendido que o Antigo Testamento, não é uma parte vencida da Bíblia, que é o todo da Bíblia, e nós temos sido muito abençoados, por Deus, através de, muito ensino sobre Israel, e aqui em Belo Horizonte, nós temos o pastor Marcelo Guimarães, a igreja que ele pastoreia, e eu tive a oportunidade de viajar com ele, com o Mateus Guimarães, para Israel, e foi uma coisa muito especial, porque eu, depois de viajar várias vezes, levando caravana, levando um grupo, o Senhor me ofertou, uma viagem para Israel, com esse grupo, e eu me lembro que no aeroporto, estou aqui em Confins, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com essa viagem? Porque eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não preciso me preocupar com nada, eu não tenho que cuidar de nada, não pode ser assim, eu não estou indo para passeio, eu já conheço tudo lá, o Senhor tem algo, e o Senhor falou assim, eu quero ministrar a você, eu quero falar a você, e Deus usou muito a vida do pastor Marcelo Guimarães, o Mateus Guimarães, aquela caravana, e aquele tempo em Israel, então eu me sinto muito honrado pelo Senhor, em ter esse relacionamento com esses irmãos, em nós termos, desde sempre, sido ministrados por Deus, através de todos os princípios, que ele ensina, pelas festas do Senhor, e alegria e honra, de receber vocês aqui hoje, pastor Mateus Guimarães, sua esposa, seu filho, eu quero pedir que o Mateus venha aqui, e também que nos ministre uma palavra, à igreja. Um irmão, mentor, há muitos anos, e eu cumprimento aqui, as demais autoridades, pastor Geraldo, pastor Marcos, pastor Neif, também que nos conhecemos há tantos anos, demais líderes e pastores aqui. Olha, essa viagem que o Sócines, quando vimos o nome de Sócines, na nossa lista, eu fiquei muito assustado, eu falei, gente, o que o Sócines, que já conhece, ele poderia ser guia nessa caravana, o que ele está indo? E foi como ele disse, ele foi, e sempre muito concentrado, sempre muito focado, e lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, ele chamou a mim e meu pai, e nos deu uma palavra, você lembra disso? Você nos deu uma palavra, você falou, olha, eu vim nessa viagem aqui, para dar uma palavra para vocês, e como essa palavra nos abençoa, viu, muito, muito, naquela época, eu e meu pai, lembramos com muito carinho, e preciosidade, naquele momento. meus irmãos, eu fui completamente formado, a minha formação como discípulo, teve a participação muito grande do pastor Sócines, eu, ainda adolescente, sempre fui alimentado, com o ministério do pastor Sócines, já na época, com seus álbuns, com seus CDs, todos na minha geração, pelo menos em Belo Horizonte, e em várias partes do Brasil, como fomos abençoados, com álbuns, memoráveis, como presente de alguém, templo, meu Deus, que álbum maravilhoso, não é? E tantos outros, pastor Sócines abençoando, não só a igreja aqui em Belo Horizonte, mas também ao redor do Brasil. Mas eu queria deixar com vocês algo, que me chamou muita atenção, quando recebi esse convite honrável, do pastor Sócines, sobre esta casa, porque vocês celebram aqui, com a graça de Deus, 20 anos. Isso é um marco, como vocês ali inauguraram aquela placa, é um marco, que deve ser lembrado, e celebrado, e a palavra aqui, como disse o pastor, é gratidão, pastor Ismael, gratidão. E vocês sabem que, esta comunidade, ela tem um chamado, eu tenho visto, na obra do pastor Sócines, esse chamado, refletindo o chamado que Deus deu, à vida dele, da sua esposa, pastora Daniela. A congregação, sempre reflete o chamado, que Deus deu ao líder. Vocês estão aqui, servindo a Deus, mas vocês estão aqui, também, por causa do chamado, que Deus deu a ele. E como é, importante e maravilhoso, nós, termos, esse chamado. Cada um de nós, eu me lembro aqui, essa velha guarda, não é? De, de, de tantos amigos, pastores aqui, e aí, cada um, vai seguindo o seu chamado, vai seguindo a sua missão, mas, nos convergimos, para celebrar, as bênçãos de Deus, sobre os nossos amigos. Então, é muito bom, hoje, estar aqui, e saber, que vocês têm, essa missão, a missão de, fazer, Deus conhecido, conhecê-lo, e também, fazê-lo conhecido, como o evangelismo, é algo, que está na base, desse ministério, que está na matriz, desse trabalho, como me alegro, o coração, e, olha, nós temos aqui, a comunidade, o projeto adoradores, e, é claro, eu, como o Sócines disse, trago aqui também, antes que eu me esqueça, bênçãos, lá de Israel, Sócines, o pastor Shulam, ele fez questão, de falar, fala com o Sócines, tem muitas boas lembranças, da vez que esteve aqui, com vocês, no último, foi março, me parece, e, foi muito abençoado, então, trago bênçãos, dos irmãos, judeus crentes, lá de Israel, que estão orando, e agradecendo a Deus, pelos 20 anos do projeto, bom, mas, nós, temos, aqui o projeto adoradores, uma comunidade, que forma adoradores, e Jesus, em João capítulo 4, é questionado, não é, por aquela mulher samaritana, e ele dá uma resposta, que, choca muitas vezes, ele fala para aquela samaritana, olha, vocês adoram, o que vocês não conhecem, nós adoramos, o que conhecemos, porque a salvação, vem dos judeus, e não fica preocupado, que se tem que adorar, em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, chegará o tempo, em que, assim como Deus é Espírito, ele procura adoradores, que o adorem, em Espírito, e em verdade, essa é a nossa missão, adorarmos a Deus, em Espírito, na obra de Cristo, na obra da cruz, mas também, adorarmos, ao nosso Messias, ao nosso Deus, em verdade, e quando você adora, em verdade, você adora, com o seu intelecto, você adora, com as suas obras, com os seus frutos, não apenas em Espírito, e isso, tenho visto, que é um chamado dessa casa, como o pastor, Sócine, se preocupa em ensinar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, um contexto correto, em servir, vocês sabem, já devem ter recebido, muitas instruções sobre isso, mas em hebraico, não há uma palavra, muito definida, para adoração, adorador, o mais próximo, que nós temos, chama avodá, e avodá, literalmente, em hebraico, significa servir, servir, então, quem serve a Deus, em Espírito, quem serve a Deus, com o coração, está na verdade, o quê? Está na verdade, adorando, a adoração, ela é construída, com um relacionamento, e esse relacionamento, se dá no Espírito, mas também se dá, em verdade, então, é muito importante, que nós tenhamos, essa consciência, que vocês tenham, essa consciência, de mais 20, mais 40, mais 60 anos, sendo uma comunidade, que transforma, primeiro que faz discípulos, e depois, que transforma, esses discípulos, em adoradores, esses que Deus quer, Deus não quer ficar só, que o povo fique só, no status de discípulos, Deus quer transformá-los, então, em adoradores, e vocês, tem aqui, um pastor, com um chamado, divino, que ensina, que pastoreia, que cuida, vocês sabem, que quando a gente, ora, quando nós oramos, nós falamos com Deus, quando nós estudamos, nós ouvimos a Deus, e aqui, a palavra é estudada, aqui vocês, ouvem a palavra de Deus, através do chamado, que é manifestado, nessa casa, e, eu termino dizendo, que, essa missão, que vocês tem, de transformar, de fazer discípulos, e transformá-los, em adoradores, é, um chamado, que deve ser valorizado, e eu digo a você, nós não somos prisioneiros, em nada, Cristo, nos liberta, do pecado, nos liberta, dos vícios, nos liberta, de todas as amarras, do mal, mas tem uma coisa, que você e eu, somos prisioneiros, conforme o profeta, Zacarias, declara no capítulo 9, nós todos, somos prisioneiros, da esperança, da esperança, de vermos, o mundo remido, o mundo alcançado, como foi dito aqui, de irmos ao Egito, e resgatarmos lá, o maior número, de pessoas possíveis, para que conheçam, e adorem, a Deus, então, que você, seja, continue sendo, você que é membro, dessa casa, você que faz parte, dessa casa, seja você, um agente, dessa esperança, seja prisioneiro, dessa esperança, e eu termino, com mais, claro que eu vou falar, um pouquinho do hebraico, mas, eu gosto muito, da palavra, esperança, em hebraico, é o nome do hino, lá de Israel, tiquvá, e tiquvá, vem da raiz, cav, cav, quer dizer, linha, então, quando você diz assim, eu tenho esperança, quer dizer o que? Você, é como se você estivesse, segurando uma corda, uma linha, que te liga, as promessas de Deus, e fé, emuná, em hebraico, é na verdade, firmeza, lá em êxodo 17, quando fala que, Arão e Ur, seguraram os braços de Moisés, lembra disso? para que as mãos lhe ficassem firmes, essa palavra firme em hebraico, é fé, é muná, então, ou seja, o que é a fé? É a força na qual você segura, a linha da esperança, que te conecta as promessas de Deus, há grandes promessas para esta casa, no reino, há grandes promessas desta casa, que já impactaram, estão impactando, e impactarão ainda mais, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e outras nações, como já tem sido feito, que vocês se atenham com fé, e firmeza, nessa corda, na esperança, do chamado e das promessas, que Deus deu, para o nosso amado pastor Sóstena, e sua esposa, e para esta casa, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu acho que nós podemos, pedir o Azaf, para dar uma palavra a nós, Aleluia, Aleluia, estamos nós aqui, Rosane e eu, com muita alegria, e a palavra que o Senhor, colocou no meu coração, E você está ao vivo? Eu estou ao vivo, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Aleluia, Felipenses 1, versículo 9, também faço essa oração, que o nosso amor, aumente, mais e mais, em pleno conhecimento, e toda a percepção, para aprovar-lhes, as coisas excelentes, e serdes sinceros, e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual, é mediante Jesus, Cristo, para a glória, e louvor, de Deus. Aleluia, queridos irmãos do projeto, estou aqui junto com a Rosana, e para nós, é uma grande alegria, poder, estar falando com vocês hoje, por impedimentos aéreos, da nossa cidade, do nosso estado, e, de tudo que está acontecendo, no país hoje, em termos de, de, tecnologia, e de estrutura, nós estamos aqui, sem poder estar presente, mais de coração, junto com vocês, nós amamos, a igreja em Belo Horizonte, desde, do seu primeiro dia, desde o seu primeiro fôlego, e nós queremos, trazer aqui, o nosso amor, a nossa aliança, o nosso carinho, a nossa presença, e tudo que nós representamos, junto com os nossos filhos, Aurora e André, e, trazer a graça, e amor do Senhor Jesus, e desejar, que isso que a palavra fala, que a igreja em Belo Horizonte, sempre aprove, as coisas excelentes, do reino de Deus, as coisas que vem, da eternidade, as coisas que vem, do coração de Deus, as coisas que vem, do reino de Deus, da palavra de Deus, aleluia, e é isso que nós queremos, para a nossa vida, e para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um dos grupos, cada uma das famílias, cada um dos casais, cada um dos filhos, aprovem as coisas excelentes, de Deus, o mundo está cheio, de coisas, absolutamente, murchas, absolutamente, vazias, mas Deus nos chama, para nós sermos as pessoas, que vamos, aprovar, que vamos, discernir, que vamos, identificar, as coisas excelentes, que existem, na nossa vida, na vida da família, na vida dos casais, na vida, da igreja, e possamos, aprovar, essas coisas, excelentes, e é o que eu, peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a igreja, em Belo Horizonte, em nome de Jesus, amém, Deus os abençoe, amamos muito, a igreja, projeto adoradores, e somos um corpo, com vocês, projeto adoradores, aleluia, glória a Deus, Tu és o oleiro, Senhor, e o vaso sou eu, Tu és o oleiro, Senhor, e o vaso sou eu, Tu és o oleiro, Senhor, e o vaso sou eu, Tu és o oleiro, Senhor, E o vaso sou eu Esse cântico Deus gerou no meu coração Aí com vocês É o cântico Para esta igreja Tu és o leio do Senhor Nós agradecemos a Deus por sua vida Azaf e Rosana Nós honramos vocês Porque nós chegamos até aqui Porque o Senhor nos concedeu Uma aliança E uma amizade E o pastorei de vocês sobre nós Sobre a minha vida, sobre a Dani, nossa casa, nossa família E isso desdobrou em bênção Sobre a igreja Então vocês são honrados Agradecemos a vocês Aplaudimos a Deus pela vida de vocês E honramos vocês aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus Obrigado meus irmãos Nesses 20 anos A gente Teve assim Poucas lutas Graças a Deus E nós estamos publicando as fotos de 20 anos Em cada assunto Em cada área da igreja E Eu tenho hora que Eu não sei se eu deveria Fechar o computador E não ver mais Porque É um misto de emoções De sentimentos Que Tem hora que a gente fica assim Buscando o Senhor Discernimento Senhor e agora O que Pra onde vamos Mas realmente É o tempo todo Batalhas Que só O Senhor Poderia ter Nos feito Vencer Só o Senhor Numa dessas Crises Entre inúmeras Crises Cotidianas O Senhor Dando vitória Em todas elas Um dia Eu falei assim Eu preciso Ouvir alguém E o Senhor Me deu Alegria De me relacionar Com muitos irmãos Com muitos pastores Da cidade Muitos pastores De outro lugar Com quem eu posso Compartilhar Algumas coisas E pedir ajuda E pedir conselho E ouvir testemunhos E um dia Eu falei assim Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou lá no Neife E eles se reuniam Ainda ali na contorno E eu fui Ao Neife E eu fiz uma pergunta Ao Neife O Neife É uma luta Sem tamanho Neife É uma luta É um desafio Muito grande Nós estamos ali Na rua Piauí Nós estamos num lugar Tão difícil Tão E eu queria Ouvir você Eu vim aqui Pra saber O que que é Que Deus deu A vocês Quais as experiências De vocês O que que diz respeito A autoridade Em meio a tantos desafios Que meu Senhor E é literalmente isso Se não fosse O Senhor Seja através Do Azaf Rosana No pastoreio Seja através De tantos irmãos Que o Senhor levantou Pra nos abençoar Pra vir ministrar aqui Ou pra estar conosco Seja através De tantos irmãos Alguns que já passaram Por aqui Outros que estão aqui Que são líderes De aliança De unção De graça Foram canais Do Senhor Pra nós aqui E eu fui a ele E fiz essa pergunta Eu falei Eu preciso E a primeira coisa Que o Neif Falou Foi o seguinte Sóstenes Nós estamos Na região Da cidade Onde estão Todas as autoridades Os desembargadores Os juízes Os deputados Os vereadores O governador Como você vê A realidade espiritual Desse lugar Como você imagina Que é a realidade espiritual Da zona sul Desse lugar Onde nós estamos Aquilo pra mim Foi o suficiente Ele ainda me ministrou Um bom tempo Mas aquilo foi assim Senhor Eu já recebi O que eu precisava Não estamos sozinhos Não caminhamos sozinhos E é uma batalha espiritual E um vai Abrindo o olho do outro Um vai Aconselhando o outro Um vai Sustentando o outro E eu louvo a Deus Porque ele nos permitiu Que o Neif Estivesse aqui hoje Eu queria pedir Que o Neif Viesse aqui Estar com ele Pastor Marley Também pastor Na batista Na igreja Comunidade Zona Sul E eu queria que o Neif Também ministrasse a nós Nesse tempo aqui Tão especial Muito obrigado Neif Em primeiro lugar Eu quero agradecer Ao Sostenes Esse privilégio Pra mim é uma honra Poder estar aqui Com os irmãos Usufruindo desse Aniversário Isso é uma coisa Que enche o coração Da gente Quando a gente percebe Uma liderança firme Em relação às coisas Pertinentes ao reino de Deus E que tem uma visão Que vai além do espaço Onde ele está Isso é muito importante Irmãos A palavra de Deus Nos fala No capítulo 5 Do evangelho de João Desculpa Da carta de João Versículo 1 Seguinte Todo aquele que crê Que Jesus é o Cristo É nascido de Deus Todo que crê Que Jesus é o Cristo É nascido de Deus E todo aquele que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele é nascido Isso nos faz Transpor Aquela Aquele limite Do ministério Onde nós estamos E do próprio chamado Que o Senhor tem nos dado E eu ouvi aqui A respeito Do amor fraternal Que é uma tônica Desse ministério E Eu chamo isso De cheiro de Deus Se a igreja não tem Esse cheiro Ela não está Manifestando o Senhor Uma igreja Que tinha tudo Aliás A igreja Onde o próprio Paulo Que levantou Ministrou Por muito tempo O apóstolo João Esta igreja Quando o Senhor Faz menção dela No apocalipse Ela é uma igreja Praticamente irrepreensível Em todo o seu serviço Mas o Senhor Diz pra ela Estou a ponte De te remover Porque o amor Já foi embora O primeiro amor Acabou Meus irmãos O cheiro de Deus É o amor Porque Deus É Amor E a palavra de Deus Nos fala o seguinte Se você ama A Deus Que te gerou Você tem que amar Todos os Que ele tem gerado Também Porque Não é compatível Não é correto Você dizer Que ama a Deus Sem amar o seu irmão Então queridos irmãos Eu quero Fazer esse tipo De recomendação Coloque um termômetro E veja como está O amor Entre os irmãos E se esse nível Está baixo Nós temos que Prestar bastante atenção Porque a característica Interior Da igreja É o amor Qualquer pessoa Que chegar aqui Nesse ambiente Tem que entender Que nós nos amamos Uns aos outros Isso É um testemunho Que a igreja dá E eu queria Além de Recomendar Essa atenção A esse ministério Que está hoje Fazendo 20 anos Glória a Jesus Por ele Chamar a atenção De vocês também Que além Do projeto Adoradores Existem Vários outros Ministérios Dentro dessa cidade Buscando o mesmo Reino Que é o reino Do nosso senhor E salvador Jesus E nós temos Que estender Entendendo que A comunidade cristã Da zona sul É uma extensão Aqui do projeto E que o projeto É uma extensão Da comunidade cristã Da zona sul E estou dando Esse exemplo Porque São os locais Onde estamos Não é? Mas Isto aplica-se A toda Toda a igreja Do senhor Nessa cidade Quando o Sóstenes Foi lá Conversar comigo Eu mostrei para ele A situação Não sei se você se lembra Eu também não me lembro Se eu falei isso para ele Mas quando o senhor Me chamou para aquela região O senhor falou No meu coração Estou te levando Para a favela De Belo Horizonte Mas não é uma Região assim Considerada Não O povo lá É um povo miserável Na sua maioria E assim Nós começamos A trabalhar Na favela Graças a Deus Vários ministérios Vieram na sequência E nós estamos Vendo a obra Do senhor Através dos vários Ministérios Que ele tem colocado Nessa cidade Avançando e crescendo Mas nós não podemos Perder a nossa identidade Irmãos Nós temos que nos amar Uns aos outros Como? 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 Qual que é o mandamento de Jesus? Alguém Pode falar? Fala mais alto Amar a Deus Sobre todas as coisas É o próximo Como a mim mesmo? Errado Não é esse o mandamento de Jesus O mandamento de Jesus Vou lembrar vocês Isto vos mando Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu amo vocês Esse mandamento Ficou perdido A gente só lembra Dos mandamentos Lá Que Deus deu para Moisés Quando falamos em mandamentos Normalmente é isso O entendimento Mas Jesus Antes de partir Conversando com os seus discípulos Naquele momento final Ele falou Vocês serão conhecidos Como meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Como eu amo vocês Então Sóstenes Amado irmão Projeto Adoradores Esta obra de Deus Nós temos um chamado Que ultrapasse muito As experiências Que nós temos tido Até este momento Como família de Deus Aqui dentro dessa cidade Junto com vários irmãos Que Deus também tem chamado Porque o objetivo do Senhor É levantar Este nome Que é o testemunho de Deus Sobre a terra O nome do seu filho Jesus Cristo Este é o testemunho de Deus E nós todos Estamos caminhando Nesta direção E eu hoje Como já disse Me sinto muito honrado E feliz por estar aqui Com os irmãos Vendo A pujança Já E entendendo Que o amor fraternal Está aqui presente Eu ouvi isso Do meu irmão Glória a Jesus Eu quero que vocês Curem as cabeças Eu quero fazer uma oração Pai bendito Eu quero te agradecer Porque nós somos realmente Filhos do Senhor Porque cremos que Jesus É realmente o Cristo Somos a tua família Sobre a terra Nós amamos o Senhor E amamos uns aos outros Com todas as nossas limitações Mas com a graça do Senhor E como ver do teu espírito No meio do teu povo Senhor O teu perfume O teu bom perfume É exalado Em toda comunidade cristã Senhor Eu quero então Em nome de Jesus Objetivamente Clamar ao Senhor Em favor Desse ministério Ministério Projeto Adoradores Meu Deus Porque eu sei Que eles são ainda Bem jovens 20 anos Tem muita estrada Aí na frente Senhor Eu quero em nome de Jesus Te pedir que o Senhor Vá abrindo esse caminho Como o Senhor prometeu a Ciro Que o Senhor Estaria quebrando portas Despedaçando correntes E abençoando Aquele homem Porque ele estava dentro De um chamado E um propósito do Senhor Ó Deus Em relação ao seu povo E dessa maneira Também eu te peço Que o Senhor Quebre os grilhões Despedaça Senhor Deus Portas e resistências No mundo espiritual E através Desse ministério Senhor O Senhor seja glorificado Honrado Muito mais ainda É o nosso desejo A nossa oração E a nossa ministração Sobre essa casa Em nome de Jesus Amém Obrigado irmãos Amém Talvez você ia olhar Talvez você ia fechar Os seus olhos E orar o Senhor Mais uma vez